Eu até anotei aqui pra eu não esquecer, tá? Coelho, assistência. Canóbio, assistência. Vitor Bueno, gol. Teranjo, gols. Jajá, gol. Romulo, uma partidaça sem bola. Inclusive rouba a bola do gol do Vitor Bueno. Arriagada, gol. A gente falou de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores. Sete jogadores do sistema ofensivo do Atlético participaram diretamente ou indiretamente de gols contra o Azul. Aí você vai me falar, ah, Thiago, mas o Azul é um time quase camador. Calma, calma. Eu peço pra você olhar pro lado e ver o que o Azul fez no Couto Pereira. Eu peço pra você olhar pros outros times de Série A e ver a dificuldade que esses times eles estão tendo com times de investimento menor. Todo mundo sabe da qualidade do projeto do Azul, todo mundo sabe que o Azul quase tirou Bahia ano passado da Copa do Brasil nessa baba toda não. O Atlético fez esse jogo ficar fácil. E se existia a preocupação do Atlético ser um time retrancado, se existia a preocupação do Atlético ser um time pouco criativo em 2023, esse começo de temporada, e eu tô tentando ser o máximo cauteloso nesse ponto, é um início de temporada. É um momento pra gente destacar o jogo contra o Azul. A gente não tá jogando contra o Real Madrid, a gente não tá jogando contra o Bairro de Munique. A gente tem que falar o que acontece. A gente tá jogando contra a São Joséense, contra a Azul, contra, enfim, contra a Foz do Iguaçu. E esses jogos mostram que o Atlético é um time criativo. Eu tô lendo um livro sobre criatividade, um livro bem legal, que fala sobre insights no mercado, enfim. E ele define criatividade quando você vê além do óbvio, que a criatividade é mais ou menos por aí. E eu acho que é muito por aí, cara. O Atlético é um time que ele consegue ver além do óbvio, que vários jogadores conseguem ver além do óbvio. Vou usar só esse jogo contra o Azul de base. A primeira jogada que me vem na cabeça, além do óbvio, é a jogada do Teranjo no gol do Arreagado. E esse gol como um todo, ele é além do óbvio. Porque você tem a jogada do Teranjo, onde quatro vão pressionar ele. Ele consegue dar o passe pro Canopi. O Canopi faz o cruzamento e o Arreagado, ele faz uma finalização além do óbvio. Se você pegar os outros gols, a finalização do Teranjo no segundo gol que ele marca é além do óbvio. O goleiro sai fechando o lado de lá e ele bate no contrapé do goleiro. Sabe? O passe do Kelvin é além do óbvio. Você vê a movimentação da bola em parábola realmente buscando a área. E é muito interessante, porque o Teranjo faz um gol de ponta direita, esse gol. E o outro gol dele é claro de um meio campo que joga atrás do centroavante. É muito claro. Então, mostra essas variações que acontecem ao longo do jogo. A jogadaça do Vitor Bueno, que quase sai um gol, é uma jogada além do óbvio. O gol do Vitor Bueno, o Coelho eu acho que ele vai além do óbvio. Talvez o óbvio seria ele num contra um decidir aquela jogada. Ou talvez procurar o Teranjo que estava mais perto, mas ele busca o Vitor Bueno lá do outro lado. Então, assim, eu acho que quando você é provocado a pensar além do óbvio, quando você é provocado a fazer além do óbvio, sua mente já não vai no lado mais fácil. E isso vem sendo muito bom para o Atlético encontrar soluções. Porque o Campeonato Paranaense é um show de defesa fechada, é um show de campo ruim, é um show de time querendo diminuir o espaço do Atlético o máximo possível. E o Atlético vai contornando isso. O Atlético vai desatando nós. O Atlético vai fazendo um sistema ofensivo super questionado na temporada passada, começar a ter confiança da torcida. Não era um Atlético que encontrava tantas soluções. Era um Atlético, ano passado, que dependia muito mais do individual do que depende hoje. É um Atlético que no ano passado dependia muito mais de um brilho do Teranjo, de um brilho do Vitor Roque, de um brilho do Fernandinho. Hoje não. Hoje você vê Teranjo, Canobre, RH. Hoje você vê Romulo, Fernandinho, Coelho e Vitor Bueno. Hoje você vê, porra, Jajá. Como é que foi a construção do grupo Jajá? É, que Jajá agou. E a bola já tinha rodado muito no pé do time do Atlético. E por que isso está acontecendo? Por que você vê um Atlético mais coletivo? Primeiro porque eu acho que você vê mais conexões. Você vê um sistema. Você não vê individualidade. Mas, assim, os jogadores eles se procuram mais. Os jogadores eles estão interagindo melhor. Óbvio que o nível de adversário permite que isso aconteça. Mas é aquilo. É a intenção. É a provocação. Por que eu posso decidir uma jogada sozinho? Sei lá. Com a cabeça do Coelho. Se eu tenho um companheiro ali melhor colocado. Eu vou tentar buscar esse meu companheiro. Eu vou tentar buscar uma alternativa para que faça o gol. O gol é o mais importante. Não é o meu gol que é o mais importante. É o gol do Atlético. Quando prioriza o Atlético. Quando o Atlético é o primeiro lugar. Na lista ali do jogador. Ele vai se destacar. O Atlético vai ganhar. Porque vai ter uma jogada melhor desenvolvida. O trabalho do treinador vai ser destacado. E a gente precisa falar do trabalho do Paulo Pouco. Ofensivamente o Atlético melhora. E isso é muito graças ao trabalho que é feito da comissão técnica. Desde a saída de bola. Onde a gente vê o Fernandinho em vários momentos pegando a bola no pé do zagueiro. Para fazer uma saída melhor. O cidadinho baixando para pegar essa bola no pé do zagueiro. Os laterais não subindo tanto. Para também se precisar ser alcançados ali. Eles poderem ajudar. Os zagueiros também com uma iniciativa de construir mais. A bola rodando mais. Fluindo mais no campo de ataque. A jogada não precisa se decidir em 30 segundos. Você pode rodar a bola da direita para a esquerda. Até encontrar um espaço. Porque vai ter momentos que você precisa segurar mais a bola. E o Atlético sabe segurar mais a bola. O Atlético em um primeiro momento demonstra saber segurar mais a bola. E vão ter outros momentos que você vai ter que decidir rápido. Como foi o gol do Vitor Bueno. E você vai ter que lidar ali com os vários contextos do jogo. E eu acho que esse é o grande charme do sistema ofensivo do Atlético. É a capacidade de lidar com os vários contextos do jogo. Você tem um protagonista muito bem definido. Eu acho isso muito importante também. Muita coisa ali passa pelo Terence. E você vê os caras procurando o Terence. Você vê o Camóbio desacelerando para achar o Terence. Você vê o Coelho levantando a cabeça para achar o Terence. Você vê o Vitor Bueno se movimentando para deixar o Terence mais confortável. Você tem um cara muito bom de trás organizando esse jogo. Que é o Fernandinho. E na frente você tem muita movimentação. O Atlético se movimenta muito. Não é um time estático. É um time que o Romulo volta. O Romulo pode ser ponta esquerda. O Terence pode entrar na área. Os pontas podem inverter. O Vitor Bueno pode voltar para virar volante. E um volante em algum momento infiltra. O Atlético está ganhando. Porque ele não é acomodado. O Atlético poderia ser acomodado no Campeonato Paranaense. O Atlético poderia estar ganhando o jogo de 1x0 de uma maneira diferente. Muito mais simples. Mas o Atlético resolveu jogar bola no Campeonato Paranaense. O Atlético resolveu ter grandes atuações no Campeonato Paranaense. E eu acho que isso colabora muito ali para o desempenho do sistema ofensivo. É um sistema ofensivo que provoca o erro do adversário o tempo todo. É um sistema ofensivo que diminui o espaço o tempo todo. É um sistema ofensivo que pressiona bem o tempo todo. É um sistema ofensivo que não olha só para si. E o Atlético só ganha com isso. O Atlético só melhora com isso. O Atlético vive um momento muito legal nesse início de temporada. E muito tem a ver com o sistema ofensivo. O Atlético não foi chamado de furacão à toa. Tem muito a ver com essa veia ofensiva. E o Paulo Turra está respeitando a identidade do clube. O Paulo Turra está respeitando a história do clube. Se o Turra montasse um time defensivo, talvez o Filipão não fosse nem ligado. Mas o Turra quer, óbvio, dentro da ideia da comissão, dentro do modelo de jogo que se pensaram ali em algum momento em 2022, respeitar isso. Mas também entregar o torcedor a um time que agrida, um time que seja vertical, um time que seja rápido, um time que seja direto. O Paulo Turra tem muita digital nesse Atlético porque a gente já consegue ver vários padrões. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.